Senhores e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E olha só, é tão legal quando a gente tá certo, né? Quando a gente tá errado, normalmente a gente não gosta nem de admitir, né? Muitas vezes, ou a pessoa tenta insistir no erro, ou ela fica quieta, né? Mas ninguém gosta de errar e muito menos assumir o erro. Mas quando a gente tá certo, é bom pra caramba, né? E eu tava certo sobre o Facebook. Eu vou contar aqui pra vocês o que tá rolando agora, né? Você fala assim, ah, o Facebook desistiu da moeda dele. É, teve gente que comentou, né? Quando eu falei, não, não desistiu, gente. Não desistiu. Daí, ah, o Facebook já desistiu da moeda dele faz tempo. Ah, tá. Não vou te explicar o que tá acontecendo. Ó, primeiro link na descrição é da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API configurada na Binance. Não sabe o que é API, não sabe o que é robô, não sabe sobre configuração. Acesse aí esse segundo link que te explica tudo. Então, ó, olha isso aqui. Meta, anteriormente, Facebook registrou oito pedidos de marca registrados no escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos, ou USPTO, relacionados à tecnologia blockchain e seu metaverso propostos. As aplicações e suas áreas de interesse são as seguintes, organizadas por número de série. Então, vou até compartilhar isso aqui, não sei porque eu não compartilhei. É, Cointelegraph, mas não colocaram o autor aqui da matéria. Redes sociais online, serviços de encontros, incluindo balcão específico para network e investidores. Olha, entre investidores de criptomoedas. Concepção e desenvolvimento de hardware e software informático relacionado com Web3, incluindo jogos, comércio eletrônico, né? Comércio, então vai o quê? Envolver, compra e venda e transações blockchain. Não entendeu? Vamos continuar aqui que eu vou explicar. Caso você ainda não tenha pego, né? Eu acho que 99% de quem estava vendo esse vídeo aqui já entendeu onde isso vai dar. Serviço de entretenimento e edição eletrônica parcialmente em realidade virtual. Serviço de telecomunicações para ativos eletrônicos. Ativos eletrônicos mantidos em sua plataforma. Ativos eletrônicos mantidos. Serviço de processamento de transações financeiras relacionadas a tokens, ativos blockchain, criptomoedas e outros ativos virtuais. Serviço de publicidade via rede de realidade virtual ou aumentada em metaverso. Periféricos vestíveis para videogames conectados em realidade virtual. Software para download na natureza de um aplicativo móvel, como para autenticação de usuário, angariação de fundos para caridade online e principalmente para hardware ou carteiras eletrônicas. Bem pessoal, então tudo isso aqui está girando em torno de criptomoedas. Eles acabaram de fazer oito registros no escritório de patentes do governo dos Estados Unidos da América e todos têm a ver com criptomoedas. Então, o que eu tinha dito para vocês? Se você vai fazer um bolo, você vai comprar farinha, ovos, fermento, leite e açúcar. Daí, de repente, sua mãe vai lá, né? Pô, eu já saí da casa da minha mãe faz tempo. Mas você vai lá e sua mãe diz, ó, vou fazer uma coisa aqui para a gente comer. E ela compra justamente farinha, ovos, leite, açúcar e fermento. Daí você observa isso e fala, ah, o que será que é? Você vai fazer bolo, mãe? Não sei, não sei. Ou para a sua esposa, você vai fazer bolo? Não sei. Daí alguém fala assim, não, não vai ser bolo. Fica tranquilo, ela não vai fazer bolo. Eu penso assim, né? Que a gente está tudo na cara, né? O Facebook, ele fez um conjunto de ações para... Assim, eles já estão trabalhando com carteira de criptomoedas. Já estão trabalhando com WhatsApp Pay. Então, você consegue fazer transferência de dinheiro pelo WhatsApp. Então, assim, eles já montaram a estrada. Agora, quem é que vai andar nessa estrada, né? Por enquanto, está só nessa lenga-lenga aí. Ah, não, são só outras criptomoedas. Mas, ó, já tem El Salvador, moeda de curso legal. Já foi decretado nos Estados Unidos a regulamentação das criptomoedas. A hora que eles lançarem, enfim, ó, 10% da minha carteira eu vou pôr aí nessa parada. Tá? E você que ainda duvida, continua duvidando, tá? Continua aí, tá? Depois a gente conversa.